Há 25 anos, a Assembleia Nacional Constituinte promulgou, em 5 de outubro de 1988, a nova Constituição Brasileira. Em suas disposições transitórias foi criado o Estado do Tocantins, o 27º da Constelação do Pavilhão Nacional, vitória do povo do antigo norte goiano, que manteve em mais de 200 anos de história o ideal da criação de um novo Estado no centro-norte do Brasil. Várias gerações e os líderes da sua época sustentaram a bandeira da autonomia da região, rica em potencialidades, mas pobre em oportunidades. Era um vazio geográfico, sem Estado, sem justiça, onde só restava a sua população, a busca de recursos em outras localidades distantes para garantir o acesso à educação, saúde e a segurança. Eu não sei imaginar o que seria essa região hoje se não tivesse havido Estado. Aqui era um vazio demográfico, um vazio de autoridade. A implantação do novo Estado, apesar das dificuldades financeiras e da falta de infraestrutura na região, garantiu à população o acesso, ainda que precário, aos serviços básicos essenciais oferecidos pelo poder público. E nós contamos com essa contribuição, com esse desejo forte de todo mundo, funcionários, deputados, servidores todos, no afã de, sem dia nem hora, de se construir um novo Estado. E hoje temos a felicidade, grande felicidade de ver um Tocantins que temos, que é paradigma em muitos setores para outros Estados. Empreendedores locais e de outras regiões, atraídos pelas oportunidades de prosperidade com a criação do Tocantins, passaram a investir na abertura de empresas comerciais, escolas, clínicas e outros empreendimentos, oferecendo às comunidades tocantinenses serviços antes indisponíveis. Localizado no centro do Brasil, com terras férteis e planas, clima estável, grandes cursos d'água, o novo Estado conseguiu atrair fortes investimentos na infraestrutura, com a construção de rodovias, hidroelétricas, linhas de transmissão e desenvolvimento de pecuária de corte, da agricultura de grande escala, silvicultura, mineração. A produção agropastoril já coloca o Estado como grande exportador de produtos primários e a industrialização já agrega mais valor à produção local. Nestes 25 anos, a paisagem econômica e social no Tocantins mudou radicalmente para melhor. Hoje, comunidades antes isoladas já têm acesso aos serviços públicos essenciais. Estradas pavimentadas, rede de energia elétrica, telefonia, comunicação social interligam o interior para melhor a capital, o Estado a todas as regiões brasileiras e a comunidade internacional. O Tocantins, antes uma região abandonada, hoje se transformou em referência para quem busca melhor qualidade de vida. Universidades, estruturas de saúde públicas e privadas, comércio varejista de ponta, logística de transportes e serviços nas maiores cidades, atraem populações dos estados vizinhos e até das regiões sul e sudeste do país. Há muito o que comemorar nestes breves 25 anos da criação, implantação e consolidação do Estado do Tocantins. Superados os obstáculos históricos que mantinham o atraso da região, os desafios agora são outros. Aproveitar a localização estratégica do Estado, suas grandes vias de ligação norte-sul, leste-oeste, que o colocam como o grande centro logístico do país. Os investidores estão chegando e surgem novos empreendimentos a exigir mão de obra qualificada, cidades mais estruturadas e mais vias de acesso pavimentadas para garantir que regiões que hoje despontam na agricultura, na pecuária e na silvicultura, possam entregar sua produção aos centros consumidores. Este é o grande desafio do Tocantins. Preparar seus empresários, produtores, trabalhadores, especialmente os jovens, para que possam aproveitar as novas oportunidades de inserção no mercado do empreendimento e do trabalho. A demanda por escolas já está praticamente atendida. Agora, chegou a hora no Estado do ensino profissionalizante, dos laboratórios, do aprendizado da segunda língua, do acesso à internet para todos os jovens tocantinenses. Os nossos serviços públicos, além de oferecer melhores condições de trabalho aos servidores, precisa avançar na qualidade e na eficiência. Chegou a hora da meritocracia e da transparência. A Assembleia Legislativa do Estado, numa ação dinâmica e com apoio de todos os seus deputados, avança na modernização para ampliar ainda mais a repercussão positiva de suas ações em favor da população tocantinense. Transmissões via TV e internet, sessões itinerantes, parcerias com veículos de comunicação oferecem à comunidade o mais amplo acesso aos debates em torno das proposituras de nossos parlamentares. A Assembleia Legislativa continuará sendo a parceira imprescindível de nosso povo na busca do progresso e da justiça social. Parabéns, tocantins!